Hoje eu quero dar algumas sugestões para quem vai comprar plantas, coisas para você notar, observar. Primeira delas, aquela vistoria, olho clínico, olhando o verso das folhas, para você investigar se você já não está levando para casa uma planta que já tem praga. Procure por coisinhas que pareçam verrugas e que saiam ao passar da unha, qualquer pessoa é capaz de reconhecer. Se você vai comprar plantas arbustivas, a planta tem que ter folha como um todo. Por isso é bem importante a gente ver também onde a planta está sendo armazenada no Garden Center. Bons gardens armazenam as plantas já nos locais em que elas naturalmente cresceriam. Suculentas, embora sejam de sol, geralmente ficam em área protegida, primeiro porque elas saem muito depressa, principalmente porque se tomarem chuva elas acabam apodrecendo. Quase sempre planta pendente está no alto, mas peça para o vendedor baixar o vaso para você, dar uma olhadinha se o crescimento da planta está por igual, se não tem áreas amareladas ou cabinhos sem folha nenhuma, que são sinais de problema. Se você for comprar plantas pendentes que estão muito próximas umas das outras, é possível que as de cima estejam mais secas, porque estão mais expostas a sol e a vento, e as de baixo estejam mais cheias, mas ao mesmo tempo podem estar cheias só numa face, porque se elas estão muito próximas, a de cima cobre a de baixo e você vai ver que tem áreas que não estão bem. Então sempre isole o vaso que você quer levar para você olhar aquela planta separadamente. Pintinhas, manchinhas, queimados também são sinais de que a planta eventualmente pode não estar bem. O queimado que você não precisa se preocupar é aquele queimado que deixou uma mancha esbranquiçada, que é um queimado de sol. O de sol é temporário, queimou, torrou aquela planta, mas a partir do momento que você põe ela na luz certa, ela para de queimar e as folhas novas voltam a surgir na cor normal. Agora, queimados que são amarelados ou que são pintas, espalhadas, isso normalmente é doença fúngica ou bacteriana e isso pode ser um problemão para você. Olhe atento então na hora de comprar para fazer o seu dinheiro valer mais, combinado? Se tiver dúvidas, manda para cá, jardinaria.bandnewsfm.com.br Amanhã tem mais!